Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus possa abençoar você e também a sua família. Mais uma vez, estou aqui no carro gravando, estou trabalhando. E assim que der, eu gravo em casa, tá bom? Hoje, nesse vídeo, eu vou ler um relato de uma ex-esposa de pastor. Alguém que viveu, alguém que sofreu na pele. Alguém que foi induzida a algo ou ao erro também pela instituição. Peço a você que preste muita atenção neste relato. Você, pastor, que está aí dentro ainda, que foi obrigado a fazer vasectomia, foi obrigado a fazer algum procedimento cirúrgico pela instituição. Preste atenção nesse vídeo. E uma coisa eu vou dizer para vocês. Há vida fora da Ilute, tá bom? Eu me lembro que em Santa Catarina, né? Que em Santa Catarina tem um ex-pastor. O nome dele é Renan. Renan. Inclusive, o Renan, ele abriu processo contra a instituição, contra isso, na verdade. Tá? Contra isso aí. Ele fez vasectomia, ele tinha acabado de casar. Acabado de casar, ele fez vasectomia. Ele fez vasectomia e não consegue até hoje ter filhos. Até hoje foi cerceado o direito dele ser pai. De ele ser um pai. E quantos pastores, quantos pastores que são novos, tem aí, sei lá, 20, 25 anos e acabam de casar. E a instituição, né? Na sua liderança, obriga eles a estarem fazendo a vasectomia. Isso é revoltante. Isso é algo muito revoltante. Porque o sonho de uma mulher, o sonho de um homem, é ser pai, é ser mãe, é constituir uma família. E nós sabemos que a vasectomia obrigatória dentro do sistema da ILUDE é algo, é algo particular das filhas do Didi, que não podem ser mãe, né? O Didi diz assim, se minhas filhas não podem ter filhos, por que que os pastores vão ter filhos? Por quê? Porque, né? Aí depois que elas, que foi dada a ordem para que elas, as esposas não tivessem filhos, os maridos estivessem na vasectomia, foi dada a ordem para estarem adotando filhos. É. E se você tiver um filho de pastor adotado, um, tá? Que tenha dado certo, é só você olhar os filhos da Londoca, é só você olhar, não existe um filho adotado que deu certo. Esse é o arrependimento do Didi, né? Inclusive eu sei que ele chegou para uma esposa, uma ex-esposa de pastor, que ele obrigou ela a estar adotando uma criança, né? Depois de anos, depois de anos, ou depois de algum tempo, chegou para ela e falou, se o arrependimento matasse. Nenhum vingou, palavras do Didi, nenhum dos adotados vingou. Então é assim que funciona. É assim que funciona. Obriga, oprime e não adianta. Não adianta. Os pastores, eles se veem na obrigação de estarem obedecendo, acatando as ordens do Didi. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, eu sou um ex-pastor da Ilude, eu estive lá dentro por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor. Estou aqui no meu canal, tenho contado o que vivi, o que passei e muitas coisas que outras pessoas também passaram. E se você tiver o seu relato e quiser me enviar, pode me enviar, tá bom? Então, vamos ouvir, vamos ver, vamos prestar atenção neste relato. Vamos ouvir. Olá Marcelo, boa noite. Meu nome é Gisele. Fui da Ilude por 22 anos. Desde os 16 anos de idade. Fui de jovem a obreira e até esposa de pastor. Sempre fui muito dedicada à obra e às pessoas. Tinha uma visão pura, mas infelizmente, quando casei, vi muitas coisas que nem imaginava. Os livros de mês e metas, as cobranças, muitas humilhações. Em 2012, fomos transferidos para outro estado e Deus permitiu que algo acontecesse para que saíssemos da obra. Uma jovem trocou mensagem com o meu esposo e ele não vigiou e correspondeu a essas mensagens. Como ele não fez o que ela queria, ela o entregou à direção e aí nós saímos. Mas desde o momento que saímos, tive a certeza de que não queremos voltar. Pois, que garantia eu teria na minha vida? Chorei muito, pois a vontade do meu pai sempre foi que eu estudasse. Eu sei que daquele momento em diante, Deus tomou o controle da nossa vida. Minha família nos ajudou. Meu pai me deu uma força para começar a faculdade, né? Começamos a trabalhar muito. Estudamos e Deus foi abençoando. Ganhamos imóveis, aliás, imóveis, até uma casa para morar. Que só pagávamos a água, a luz. Mais uma coisa faltava, o meu sonho de ser mãe. Meu esposo também sempre teve esse sonho. Porém, foi induzido a fazer vasectomia com três meses de casamento. Hoje, após sete anos que saímos, Deus abençoou após muitos desertos. Hoje, fiz faculdade e trabalho na área como pedagoga. Temos casa própria, temos carro e conseguimos uma bênção, que foi trazer a reversão da vasectomia. Eu quero deixar essa informação para quem quiser ter seus filhos. É possível, fizemos a reversão com um doutor de Curitiba que cobra um valor bem acessível. Quero ajudar outros casais que têm esse sonho. Deus não está no altar da ilude. Deus está em nós. Basta crer e ser fiel à sua palavra. Deus nos ama e faz para ele... Deus nos ama e para ele não há eis. Uma vez filho, sempre filho. Marcelo, quem quiser pode passar o meu e-mail para tirar dúvidas. Eu passo o número para o doutor. Esse é mais um relato de uma pessoa. Pense você em alguém que tem o sonho de ser mãe, sonho de ser pai e esse sonho ser tirado, ser jogado no lixo. Pense nisso. Reflita nesse relato. Eu vou deixar o e-mail dela aqui, para você que é um ex-pastor, que deseja, talvez, eu não sei qual o tempo, não entendo, não conheço disso. Mas se você quiser, eu estarei te passando. Aqui embaixo na descrição estará o e-mail dessa ex-esposa. Três meses de casado e foi obrigado a fazer vasectomia. Obrigado! Porque lá eles não pedem, eles mandam. Tá bom, gente? Se você gostou do vídeo, compartilhe. Peço desculpas que estou gravando fora, porque estou trabalhando e, assim que possível, estarei fazendo mais vídeos para você e mais denúncias. Se você tiver uma denúncia, pode me enviar como fez essa senhora. rederock2013 arroba gmail.com Peço a você, gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e dê o seu like. E se você deseja estar nos ajudando, se você deseja estar contribuindo com o canal financeiramente, seja um membro do canal. Seja um membro para que nós possamos melhorar mais e mais o nosso trabalho. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até o próximo vídeo.